Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terraplanividências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Independentemente se você for terraplanista ou ainda acreditar na mentira de que a Terra é uma bola giratória flutuante, não é hora de resolvermos de uma vez por todas esse absurdo sobre o homem ter ido para a Lua? Em anexo à caixa de descrição, deixarei dois artigos, o primeiro da própria NASA, afirmando que a Lua emite raios gama com energias acima de 31 milhões de elétrons. O segundo de uma revista médica, afirmando que níveis de raios gama acima de 10 elétrons volts causam ionização destrutiva nas células e tecidos, e o DNA é alterado ou destruído. Este é o primeiro artigo da NASA e diz, Fermi vê a Lua em raios gama. Essas imagens mostram a visão cada vez melhorada do brilho de raios gama da Lua a partir do telescópio FEMI de raios gama da NASA. Cada imagem de 5 por 5 graus é centralizada na Lua e mostra raios gamas com energia acima de 31 milhões de elétron volts, ou dezenas de milhões de vezes a da luz visível. Nessas energias, a Lua é realmente mais brilhante que o Sol. O terraplanista já entendeu isso aqui. Cores mais brilhantes indicam o maior número de raios gama. Essa sequência de imagens mostra o tempo de exposição, variando de 2 a 128 meses, 10.7 anos, e melhorou a visualização ao longo desse tempo. Nós terraplanistas sempre falamos que a Lua tem luz própria. Como que a Lua vai ser mais brilhante em raios gama do que o próprio Sol? Ele não seria a fonte de luz da própria Lua? Ou não? Pesquise. Um pequeno adendo, um raio gama, basicamente, é uma onda eletromagnética. E se tratando desse ferme que fez a observação da Lua, eles dizem que é um telescópio supostamente espacial. Mas na verdade, nós já mostramos em vários vídeos do que se tratam esses dispositivos. São equipamentos presos em balões de alta pressão em grandes altitudes. NASA lança superbalão para coletar dados do suposto espaço próximo. Esse é o artigo de uma revista médica e diz assim, As energias variam proporcionalmente de 1 bilionésimo, bilionésimo de volts a 1 trilhão de elétron-volts, nas frequências mais altas. No final gama, através do raio-x em UV, acima de 10 elétron-volts, ocorre ionização destrutiva nas células e tecidos. O DNA é alterado ou destruído. Essa imagem está disponível no site da própria NASA, que capturou os raios gama vindo da Lua. O raio gama, ou radiação gama, é um tipo de radiação eletromagnética de altíssima frequência, produzida geralmente por elementos radioativos, processos subatômicos, como a aniquilação de um par pósitron e elétron. Esse tipo de radiação extremamente energética, também é altamente penetrante. Os astronautas, para não terem seus tecidos e órgãos danificados, e os seus DNAs modificados ou destruídos, teriam que ter usado roupas de chumbo com metros e metros de espessura. A pergunta que fica é, você acha mesmo que essa roupa, feita com simples couro sintético, iria proteger os astronautas da poderosa radiação gama, provinda da Lua? Pesquise a Terra plana e você vai se surpreender com cada descoberta. Música 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 Música